que cuidados ter na hora da criação desse vínculo porque você mesma colocou a criança está ali numa situação pra adoção então alguma questão de abandono foi dada pra essa criança que não deixa de ser uma violência pode ter passado por alguma situação de violência física mas também não mas o abandono por si só já pode ser uma marca considerada uma violência como fazer pra que os vínculos sejam criados dentro desse contexto mas sem essa expectativa de que a criança precisa necessariamente ficar agradecendo essa família por ter tirado ela de um processo ali de de alguma casa de acolhimento e tudo mais esse viés de ingratidão é como se vai muito tá ali muito próximo da questão da caridade que também as pessoas olham ai, adoção é uma caridade então quando você fala que ela adota essa pessoa é tão boa ai, que pessoa maravilhosa vai pro céu merece um troféu quando na verdade tem pessoas ali querendo ser pais e uma criança querendo ser filha que a gente espera assim a gente espera que ela esperava que ela não precisasse passar por tudo que ela passou pra estar ali pra ser adotada né a gente queria que assim ela fosse adotada por outras circunstâncias e não porque passou por alguma violência mas de fato a maioria passou e a gente tem que ter um cuidado muito grande porque essa criança que já foi rejeitada às vezes não só uma mas duas, três vezes né já assim idas e vindas eu preciso ter um cuidado muito maior por isso eu preciso entender que a adoção é diferente tem muitas pessoas que tem um discurso não, é tudo igual filho é filho ok filho é filho mas a via é diferente a história é diferente então tem particularidades e é nessa particularidade que eu preciso prestar atenção pra criar esse vínculo né pra me vincular a essa criança porque ela vai tá ali ela foi rejeitada várias outras vezes e ela não vai confiar em você logo de primeira então ela vai ali desconfiar ela vai te testar ela vai fazer as piores coisas pra testar se você depois de tudo aquilo que você viu dela ela merece acreditar em você porque os primeiros adultos que cuidaram que deveriam cuidar dela não cuidaram né ou violentaram ou negligenciaram e aí outros adultos que vieram também podem ter feito a mesma coisa então às vezes não é diretamente com você não é pessoal é o que você representa naquela relação você às vezes tá representando uma figura que foi muito violentadora então para aquela criança confiar de novo naquele adulto ela vai precisar de tempo ela vai precisar de garantia de que ela não vai embora de garantia de que você ama de que aquele lugar é um lugar seguro porque ok pra nós aqui adultos né adotamos uma criança ela está segura mas até ela se sentir segura é um processo psicológico que muitas vezes precisa de profissional precisa de pais muito preparados né porque a parentalidade ela já gera sentimentos diversos e numa adoção você tem duas histórias que podem se encontrar e essas histórias podem despertar diversos gatilhos e aí um trabalho de autoconhecimento dos pais e um apoio profissional pra essa criança vai fazer com que esse vínculo se estabeleça de uma forma muito mais fácil né muito mais tranquila tchau